Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu estou trazendo a nova addon de Naruto, que é Naruto Buster, acho que é assim que eu pronuncia Um addon bem legal aqui de Naruto, vou mostrar pra vocês como é que funciona Como é que funciona os sistemas, modos e muito mais, peço o apoio de vocês pra deixar o like Se inscrever no canal, se não for inscrito compartilhar o vídeo com todo mundo galera E quem puder ajudar o canal se tornando membro vai ajudar demais, então bora pra addon, bora nessa Então galera, primeiro vou ter a roupa aqui do nosso querido Hashirama barra Madara Que é muito linda, a modelagem ficou perfeita galera, eu acho que ficou perfeita aqui o design Muito linda essa roupa aqui e tal, ela está bugada muito, mas tudo bem E armas, temos aqui duas armas, deixa eu ver aqui Que uma é ação errada e outra espada dos alvos, galera Nenhuma delas tem animação ou algo do tipo, mas bem legal Os ciponesinho estão meio bugados, mas nada que atrapalhe a jogabilidade Tá, aí temos, eu acho que não tem mais nada, agora vamos para os modos aqui Temos esse, esse, esse daqui, este, este, este e este Na verdade eu esqueci de mostrar o sisteminha aqui, mas tá Vou mostrar primeiro o sistema pra vocês galera, que depois eu mostro os modos aqui Aqui ó, tem esse sisteminha aqui e tal, pra você iniciar Que você tem que estar na sobrevivência né, eu tô no criativo né Normalmente comum isso, tá, vai ter que o sistema Páscoa Loja, pra você comprar modos, armas, equipamentos e tal Aqui tem calma, tem missões, aí você vai ter que ir a missão saga normal Três missões, missões, missões normais E aí tem mais missões, mas por enquanto só tem três missões pra você fazer Tem aqui o clã, você pode escolher um dos clãs Eu vou escolher o Uchiha, aí eu vou ganhar o Sharingan de Três Tomoi Então, e assim por diante, é um menu bem básico galera, mas até fácil de utilizar Ah, o clã Senju aqui Nossa, tá bugado, eu posso pegar mais de um clã, nossa É útil pra quem quer pegar mais de um clã, mas aí tá, dá pra você tá pegando aqui e tal Ah, tem a loja pra você comprar algumas armas né, que por enquanto só tem três armas As missões, que por enquanto só tem três missões Como é a primeira versão, então não tem muita coisa assim na área Mas até que ela não tá realmente bem completinha pra vocês estarem jogando Agora eu vou mostrar pra vocês os modos aqui que tem nessa addon aqui Pra vocês estarem dando uma olhada, que realmente tá incrível mesmo Esse, esse daqui, peguei o Byakugan duas vezes, mas tudo bem Esse, 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 esse Tá, primeiro aqui temos aqui o Byakugan Muito lindo, design bonito, bem feito A qualidade tá realmente incrível mesmo Aí temos aqui o Jogan, muito lindo também Aí temos aqui o Karma, olha que lindo esse Karma Nossa, o braço tá muito bonito, a marca na cara tá incrível mesmo Gostei, ficou muito bem feito, parabéns pro criador E temos aqui esse modo que tá invisível, que é o Tensengan Que é muito lindo o Tensengan aqui e tal Olha que isso é bem feito, que a qualidade é muito bonita mesmo E tal, tá o Tensengan Temos esse olho aqui, que é o, não, esse daqui é o poder do Hiningan Que é o atração do Repelix, que você repela os inimigos Temos também aqui o Sharingan de 3, tomou, e na verdade esse daqui é o Genjutsu Eu achei que era o Sharingan, mas é o Genjutsu E aqui aquele ataque do Neji aqui, galera, de mil palmos Aqui ó, bem legal mesmo E tal, aí tem que atrair o, esse Genjutsu aqui Esse daqui basicamente são os Jutsu que você vai ganhar de acordo com o modo que você estiver utilizando aqui Tá, temos aqui o modo Senin das Cobras, muito lindo E tal, aí tem um certo período de tempo pra tá recarregando aqui Muito bonito o modo Senin das Cobras Aí também temos aqui, galera, o modo Senin das Lesmas, lindo Olha isso, o design tá incrível, galera Tá muito bonito mesmo o modo Senin das Lesmas É o da Sakura, tá galera, esse daqui não é da Senin, é da Sakura Realmente muito bonito, o modo Senin da Madeira Do Hashirama aqui, o Mokuton Despertado Aí temos também que o modo Senin da Madeira Level 2, que é esse daqui ó Que é, não, na verdade isso daqui é o level 1 O outro é o level 2, que é daqui a forma básica aqui do modo Senin Até carrega um tempo muito maior, muito mais rápido Temos também aqui o modo Senin do Saps Muito lindo mesmo, muito bem feito Tá realmente incrível Aí vamos para o Himingan Supremo, galera Aqui todos os manga que você tiver, você vai poder fazer o Himingan Supremo dele Temos aqui o Himingan Supremo do Itachi Itachi não, do Shizui, muito lindo Olha o design, tá muito bonito Aí temos aqui o Himingan Supremo do Shin Olha que incrível, sério Muito bem feito, a qualidade tá bem realista Aí tem o Himingan Supremo do Sasuke Que deve ser o mais forte Entre os Himingan Supremos daqui E tal Ou é o do Madara É o do Sasuke ou do Madara E temos também aqui o do Madara Muito lindo também Muito bem feito aqui Realmente incrível também Himingan Supremo do Madara aqui Tive que comparar com os outros aqui Ou é o mesmo nível de força Aí temos aqui o Himingan Supremo do Kakashi Ah, então é o mesmo nível de força todos eles É, parece que é tudo o mesmo nível de força Aí temos também o Himingan Supremo do Itachi Muito lindo também Muito lindo mesmo também Pouca diferença de um e de outro Realmente tá incrível Aí também tem aqui os Mangeki O Sharingan pra você também utilizar aqui Vários Mangeki Outros aqui Temos aqui o Mangeki do Itachi Muito lindo também Muito bem feito aqui O Mangeki do Itachi Aí temos também aqui o Mangeki do Tá carregando aqui aí galera Do Kakashi Muito lindo Olha, você pode ver que é só um olho Só muito bem feito É o do Kakashi Nem o do Obito É o do, somente o do Kakashi Esse daqui é realmente incrível Aí temos também aqui o Mangeki do Madara Como era, eu tenho seis Só que esse daqui é o Mangeki Não é o Eterno O Mangeki do normalzinho dele Eu acho mais bonito o Eterno Na minha opinião o Eterno é mais bonito Aí temos aqui também o Mangeki do Sasuke Aqui também Que tá bugado Triste, 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 triste Vamos ver aqui Também vamos ter aqui o Mangeki do Shin Esperando carregar só Olha que lindo, sério Muito bonito Eu acho que o Mangeki do mais bonito Da Adam todo, sério Bem feita Qualidade incrível E temos aqui o Mangeki do Itachi Por último Que é o do Itachi Do Shizui Desculpa galera Do Shizui Coitado do Shizui Errei ele duas vezes Muito lindo também Realmente muito lindo Aí também vamos ter aqui o Sharingan De um Tomoi aqui Um Tomoi muito bonito Dois Tomoi E o três Tomoi Para você utilizar Esse alguém Alguém justo Deixa eu usar a parte dele Para ver se funciona Aí ó Funcionou galera Olha o que que faço Com o inimigo Deixo meio que ele Paralizado Algo desse tipo Muito bom Realmente muito bonito Aí temos também Aqui galera Os Hiningang Vai ter três Hiningang Acho que é tudo Deixa eu ver se tem mais algum Modo aqui Que eu não vi Ah Shiningang Tem Ah Que moda é esse Ah Roupa Ah não É só roupa aqui Tá Não Acho que não deve ser modo Também não é modo Nem roupa aqui Tá Aí vamos ter aqui Hiningang Muito lindo Muito lindo E muito forte Um dos modos mais fortes Da Adam Como vocês podem ver Aqui sem indivíduo Aí também vamos ter aqui O Hiningang Azul Que eu Olha que lindo Sério O azul é muito bonito Sério Eu acho a cor do azul Incrível galera Realmente muito bonito Também Os modos O mesmo estilo Aqui E por último O Hiningang Dourado Olha isso Muito lindo Parece um pouco familiar Esse estilo aqui Mas tá galera Então esse daqui É o Hiningang Dourado Dessa Adam Então galera Basicamente Esses são todos os modos Aqui da Adam Eu vou mostrar um pouco Dos modos Que temos aqui na Adam Pra vocês O que vocês vão encontrar Basicamente temos três Que é basicamente O dono da Adam Aqui Eu acho que é a skin do dono Eu acho Não tenho certeza Né galera Não tenho 100% de certeza Temos aqui o sapo Olha que lindo Muito bonito o sapo Nossa eu tô voando aqui Sério Eu não queria voar Mas tá né Vou fazer o que né Vou tirar esse modo aqui Pra ver se for o que normal né Nossa Eu não consigo Não consigo ir pro chão Sério Olha a dificuldade da minha vida Olha que lindo esse sapo Galera Muito bonito esse sapo Tá viu Muito Gostei bastante do sapo E por último Temos aqui Ah Essa aqui é a animação Que eu tenho que ser Então galera Basicamente Essa é a Adam de Naruto Espero que vocês tenham gostado Galera Não esqueça de deixar aquele likezão Fera e se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha vídeo com todo mundo Agora eu vou ensinar um tutorial De como você está baixando E instalando passo a passo Então você ganha o vídeo Você ganha o tutorial Pra vocês baixarem E instalar facilmente Essa Adam Então galera Primeiro vocês vão clicar aí Na descrição do vídeo Que vai redirecionar você Ao link Ou ao canal do criador Aí se for o canal do criador Você já clica lá Na descrição dele Que vai ter o link Encurtado É pra vocês passarem Esse encurtador É bem simples Rápido e fácil Não adianta ficar no meu aqui Vamos vir aqui Vai clicar nesse quadradinho azul Aqui Clica aqui É bem simples Galera Não tem nenhuma dificuldade Vai ter que esperar Os 10 segundinhos Aqui e tal Vamos esperar aqui Os 10 segundos Já está quase acabando E... Dá dois cliques Galera Se entrar em qualquer página Você já fecha Tem que carregar essa página Pronto E foi direto No meio de filho Agora é só clicar no quadradão azul Aqui Após Vocês abaixarem Fizerem o passo De passar o encurtador Vocês vão ter que estar Achando um aplicativo Pra estar extraindo Ou ir movendo O seu addon Eu gosto desse Esfilho Exposer Mas você também pode usar outro Ele vai estar na descrição Do vídeo Vai estar aí o link Igualzinho o nome aqui Você pode estar optando Por usar ele Caso você quiser E tal Primeiro Caso você estiver usando ele Você vai clicar Entrar num aplicativo Vai puxar pro lado Vai ir até downloads Aí você vai na pasta Da sua addon Vai estar desse jeito Aqui Vai estar zip Vocês vão clicar Aqui em cima dela É ok Sempre isso Ok Aí vocês vão clicar aqui Em extrair Para Aí vai extrair Vai esperar alguns minutinhos Que vai estar extraindo Beleza Aí vai ter aqui O R e o B Galera Assim todas Todas as addons Vão ter o R e o B As vezes vem separado Você precisa baixar primeiro o B Depois o R Mas é o mesmo jeito Primeiro vocês vão clicar aqui Vão clicar em mover Vão lá na pasta Gamer Aqui ó Pasta game Ó você vai estar já no início Aqui ó Marginamento interno Pasta game Ó eu nem sei agora Qual que eu cliquei No B Nossa eu tô confundindo aqui Mesma coisa Pasta aqui Gamer Aqui vai vir nesse B Pack No seu claro Vai clicar nele E vai clicar no ok E vai mover Agora vamos para o resource pack Clica aqui Move Mesma coisa Pasta game Mojang E aqui no resource pack Tá E ok Moveu Pronto Instalado Agora você vai entrar Dentro do Minecraft Para mostrar para vocês Os outros passos Que você precisa fazer Para não estar pegando aí No seu celular Então pessoal Após vocês entrarem No seu Minecraft Aqui vocês vão clicar Em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo De novo E vocês vão entrar Nessa aba E aí como ativa o addon Primeiro vocês vão aqui Em pacote de texturas Aqui ó Onde eu tô com o mouse Vai aqui E vai selecionar addon Ah beleza É essa Ok Clica Confere se tá ativo Ativo Os que estão ativos São esses Ativado Vai nesse aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se tá ativada Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui Em jogo Vão descer até aparecer Isso daqui Experimentos Todas as versões Depois de dar 1.16 1.15 Aparece isso Então dependendo da versão Que você esteja Está muito antiga E realmente não vai pegar Addon Mas tem que ser as versões Mais atuais Aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui E tal Dependendo da versão Que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente Que fala Ah não precisa Ativar todos Eu recomendo Ativar todos Não importa Qual addon Você esteja Estalando Porque aí Não vai dar Nenhum problema Alguma textura Algum roupa Traje Arma E tal Vai estar tudo Ativado Não vai dar Não dá problema Se você ativar todos Galera Não tem problema Nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos Aqui Todos os experimentos Tá O que eu recomendo Isso é para qualquer addon De Minecraft Que você baixar Não importa Qual o estilo Ou para quem seja Addon De bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon Seja Você tem que fazer Essa mesma coisa Aí vocês escolhem Que esse aqui é o modo criativo Modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se não passa Passa qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E uma outra coisa Reveja o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixe aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Para ajudar no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou E até a próxima E até a próxima